Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cadê o Briefing, o podcast, como você sabe, que reúne grandes marcas, empresários, ideias inovadoras, muita criatividade e, claro, bastante briefing. O nosso convidado de hoje é muito especial, reúne saúde e também saúde do mercado empresarial. Eu sou Marcos Oliveira e tenho o grande prazer de entrevistar o Dr. Frederico Xavier, urologista e cirurgião robótico, não é isso, doutor? Seja muito bem-vindo. Isso mesmo, Marcos, muito obrigado. É um grande prazer, uma honra estar aqui com você nesse momento. Muito obrigado pelo convite. Que bom, a gente agradece mais uma vez a sua presença e a gente começa com uma pergunta, até para dar o tom do nosso podcast. O que não pode faltar no seu briefing? Eu acredito que é o pensamento, o sentimento do próximo. Por que o próximo, Marquinho? Nós vemos em sociedade, e é muito importante, tem um estudo que a gente quer buscar sempre a felicidade, e um dos principais fundamentos em relação à busca dessa felicidade é fazer bem, é acolher o próximo, é tentar ajudar, sim, as pessoas, ajudar a sociedade à nossa volta. Então, eu acho que esse cuidado do próximo, acho que é muito importante como propósito de vida. E quando a gente coloca isso dentro da sua profissão na medicina, isso se torna mais valoroso ainda, né? Cuidar do próximo, seja fisicamente, e também na questão mental de acolhimento é muito importante, né, doutor? Sem dúvida. Quando nós falamos de medicina, é uma das profissões mais antigas, né, na nossa história, e quantas adaptações, quantas inovações, quantas evoluções se tem com a medicina. Não falando apenas em tratamento da doença, não falando apenas em ganho da expectativa de vida, mas realmente do cuidado do indivíduo, do cuidado do paciente, do cuidado da saúde, da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, da saúde como um todo, e não da doença. Com certeza. E falando até da escolha da sua profissão, né, a medicina, a gente sabe que ela é vocação, né, claro que tem técnica, se aprende, mas tem que ter o talento, tem que ter o dom. Sempre teve isso? Desde criança? Quero ser médico? Eu tive a felicidade, eu, quando era já estudante, eu tenho dois tios que são médicos, isso traz, lógico, uma proximidade com a profissão, antigamente usava-se muito aquele, a roupa branca, a calça branca, a camisa branca, né, isso nos anos 90, né, e me trouxe sim um sentimento, mas o cuidado que eu precisava realmente era estudar muito para tentar passar no vestibular, para tentar entrar numa universidade. Foi o que eu tentei fazer, e sempre tentando viver as etapas, viver o presente, e quando eu me deparei, que eu fiz o vestibular, aí eu decidi, sim, a área biológica, a área de saúde, fazer realmente medicina, cuidar das pessoas, e aí foi quando eu entrei no vestibular para a medicina. Então, mas na infância, assim, voltando lá atrás, a gente brinca de ser de várias profissões, teve uma entrevista de podcast aqui, que eu contei que eu brincava de ser empresário, que criança brinca de ser empresário? A gente brinca de ser médico, professor, na sua infância você brincava de ser médico? Eu brincava, sim, de ser médico, mas eu vejo hoje eu ter um filho de 5 anos, que é o Caio, ele se parece muito quando eu era criança, e realmente ele tem a responsabilidade do dia, da idade dele, da hora que ele acorda, a preocupação dele é, sim, é colocar o uniforme, de ir para a escola, se alimentar, de acordo com a orientação nossa, mas ele tem também um cuidado de brincar. Eu brincava, sim, de ser médico, mas eu brincava também de ser outros, de ter outras profissões, de ter esse cuidado, e eu fiquei muito tranquilo, porque eu não buscava só o futuro, e parando, vivendo o que eu vou ser. Eu tentava, falei, quando eu acho que no segundo grau, que eu estiver próximo de terminar e ter que tomar essa decisão, aí eu acho que eu vou tentar tomar a decisão certa, mas não tentava buscar sempre, ah, eu vou fazer medicina e pronto. Antecipar, né? Curtiu a sua defância, né? Eu tentava não pensar nessa decisão no momento que não havia necessidade de eu decidi-la. Você falou do seu filho, você consegue levar isso para ele? Porque a gente percebe tantos pais com tantos excessos de estímulos com os filhos, já antecipando até mesmo, ah, você precisa seguir tal profissão. Como que você consegue levar isso com o seu filho? Cada etapa é, de fato, cumprida? Eu tento. É lógico que nem sempre sai, às vezes, da maneira como planejado, mas o que eu tenho como meta, como propósito, é trazer ele, sim, os princípios éticos, morais, de ter uma boa convivência em sociedade, mas eu não me vejo, em hipótese nenhuma, estar direcionando ele para uma profissão ou outra, e nem mesmo medicina, ou marketing, ou gestor. O que eu tento incentivá-lo é que, sim, é que ele estude, que ele tenha seus princípios, mas que ele seja feliz. Dacana. Isso é muito importante, né? Buscar a felicidade sempre, né? Até para a gente não sair desse ciclo de doenças mentais que a gente está a todo instante vivendo, né, doutor? E a urologia, como que ela chega na sua vida? Porque, ok, entrou na faculdade de medicina, já passamos por a etapa que falamos, mas aí, hoje, o senhor é uma referência aqui em Goiás, quando se fala de urologia e em cirurgia robótica. Como que isso chega? Então, Marquinhos, primeiro, só antes, nesse tema, quando nós falamos de profissão, acho que talvez tem um mito que seria trabalho. O trabalho traz aquela coisa que não é gratificante. Eu acho que é o contrário. Se a gente pegar uma jornada de seis e oito horas semanais, ela tem que ser gratificante. A gente tem que entregar algo que realmente a gente acredita. Então, acho que isso seria importante para o direcionamento de todos nós. Com certeza. O segundo ponto é que, no início, Marquinhos, você tinha me prometido que não ia me chamar de senhor. Perdão, gente. Força do hábito, vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, é que a gente acaba conversando com todo mundo o tempo todo, e aí o senhor escapou. Um jovem doutor, imagina essa falha. Perdão, doutor. Fique tranquilo. Eu me formei aqui em 2005 na Universidade Federal de Goiás. Em 2004, eu fui diagnosticado com a cardiopatia congênita, na qual eu estava começando o internato, que é a área de experiência ali no penúltimo ano da medicina. E durante essa cirurgia, uma cirurgia no coração, eu fiz essa cirurgia. No segundo dia, eu tive que ser reoperado de urgência, com risco de vida, porque tinha uma hemorragia, um sangramento, e se eu não fosse operado naquele momento, naquela hora, talvez eu não estaria aqui hoje. E nesse momento, eu lembro como se fosse hoje, da gente pensar nos planos, justamente futuro nosso, mas será que hoje vai ser o meu último dia de vida, e eu teria tantos projetos, tantos planos, tantas coisas que eu gostaria de ter falado, que às vezes eu não consegui. E nesse momento, eu fui buscar, tentar ler mais, em relação à felicidade, em relação ao propósito, quando eu fiz a cirurgia, que eu me recuperei. E aí, quando eu me formei, eu estava me formando como médico, como clínico geral. Então, a minha busca, realmente, era ser um clínico geral. E foi o que aconteceu. Eu me esforcei bastante. Cheguei a trabalhar no interior de Goiás durante nove meses, como médico do programa de saúde da família. Atendi em postos de saúde, atendi em unidades básicas, atendi em pronto-socorro também, como plantonista, como urgência, fazia pré-natal, cuidava de crianças, fazia visitas domiciliares, atendia em assentamentos rurais. Então, realmente, eu percebi que o propósito de querer ser médico, eu acho que eu estava conseguindo entregar algo e ter satisfação no meu objetivo. Mas aí, eu tomei a decisão que eu queria também, futuramente, ter uma especialidade. Foi quando eu comecei a estudar, depois desse período, também focado na prova de residência médica. E aí, eu fui fazer a especialização em cirurgia geral. Que aí, eu tinha decidido fazer cirurgias e me tornar um cirurgião. Terminando a residência de cirurgia, foi onde me atraiu as especialidades de várias áreas cirúrgicas, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica. Mas a que mais me atraiu foi a urologia. A urologia, eu conseguia cuidar de crianças, eu conseguia cuidar de adultos, eu conseguia cuidar de idosos, eu conseguia cuidar de homens, eu conseguia cuidar de mulheres. E foi onde eu mais me identifiquei que eu conseguia ajudar essas pessoas, tentando trazer também um propósito para elas, uma qualidade de vida. Que legal, é tão bacana a gente ouvir um médico falando sobre essa questão, porque isso é empatia, né, doutor? Olhar para o outro e encontrar sentido em querer ajudar, querer cuidar dele. Isso é muito bacana, principalmente quando a gente olha para os dias de hoje, onde está tudo tão automático, onde as pessoas estão pouco se preocupando com o outro. Muito bacana a gente ouvir de um médico que existe, sim, essa preocupação. E eu acho que o que a gente pode, enquanto emissora, enquanto a Record TV, é dar parabéns para você por esse pensamento, inclusive. Agora, a gente fala um pouquinho ainda da sua profissão, porque com certeza deve existir muita fake news, muita receita caseira, aquelas receitas das tias, das mães, das vós. O que mais te incomoda quando você ouve, nesse sentido, alguma fake news na medicina? É lógico que vem as receitas caseiras, os mitos populares em relação a chá de quebra-pedra, para cálculos renais. Lembrei da minha mãe agora. Minha mãe toma um chá para tudo. Esse chá de quebra-pedra é presente na casa dela. O preconceito em relação à cultura do homem de procurar urologista e, às vezes, fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mas o que mais me preocupa atualmente, na nossa sociedade, no mundo como um todo, é a velocidade das informações e, às vezes, das informações que não são totalmente fidedignas, corretas, exatas, e que, às vezes, podem estar estimulando muito, às vezes, fake news, às vezes, apenas uma promoção pessoal, às vezes, apenas um resultado financeiro. Isso realmente me preocupa muito. Doutor, vamos falar agora também, a gente conversou bastante sobre sua rotina profissional, sua formação, mas também tem um desafio, um segundo desafio, que é ser diretor de mercado da Unimed. Como são duas áreas distintas, mas a gente fala de um mesmo segmento. Como você consegue encarar isso tudo, porque você ainda continua atuando muito bem na sua profissão e tem esse desafio de ser diretor de mercado? Como juntar tudo e conciliar? Eu sempre gostei muito do relacionamento da área comercial, Marquinhos. E não foi uma coisa que eu busquei, eu quero ser gestor de saúde, eu quero ser diretor de mercado, eu quero... Quando eu voltei de São Paulo, que eu terminei a minha especialização em uro-oncologia, eu fui convidado a fazer parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia. E aí, dentre umas reuniões da sociedade, houve a possibilidade de representante da urologia na Unimed Goiânia. Acabou que eu me candidatei, fui eleito representante da urologia, e dentro desses representantes das especialidades, precisava alguém para coordenar, para liderar esses representantes, eu também fui eleito como coordenador desse Conselho de Especialidades. Que bacana. E aí, nesse momento do Conselho de Especialidades, o coordenador, ele tinha direito a voz e a voto dentro do Conselho de Administração da Unimed Goiânia. E aí, sempre coordenando esse tempo, isso foi em 2016 até 2019, isso lógico que tiveram vários cursos, cursos nacionais, cursos internacionais, observando muito as pessoas, sempre tentando aprender ao máximo, foi onde teve a possibilidade em me tornar diretor de mercado da Unimed Goiânia em 2020. E por que essa decisão, e às vezes em ficar, em gostar, em tentar entregar melhor? Primeiro, é algo que eu me sinto bem, me sinto à vontade fazendo. É lógico que a gente sempre tem que estar procurando atualizar, como na medicina, como na área de gestão. Com o dia a dia. E o fato que alguém precisa estar lá. E é importante que esse alguém que esteja lá também esteja preocupado com a sociedade como um todo, até pelo fato de ser uma cooperativa. Bacana. E desafio? Quão desafiador está? O que você consegue avaliar já desse tempo todo que você está como diretor de mercado? Não só como diretor de mercado, mas nessa trajetória que a gente acabou de falar. O que você considera como o maior desafiador? E quais são os próximos passos? É interessante. A gente falava de desafios, ou falar de futuro, talvez seja muito subjetivo, mas sendo mais objetivo, nós tivemos um desafio muito grande em 2020, até hoje, que foi a pandemia. A Record nos apoiou muito, nos ajudou muito, trazendo realmente informações verdadeiras para confortar e orientar a sociedade e a nossa população frente à pandemia, frente a um cuidado da saúde. Então, desafios, nós temos sim vários, nós temos um aumento do custo assistencial. O que significa esse aumento do custo assistencial? São pessoas que, às vezes, não fizeram exames lá na pandemia, ou não fizeram cirurgias, ou que deixaram, às vezes, alguns dos tratamentos atrasados, que tiveram que fazer no ano passado, que tiveram que fazer esse ano. E, sim, eu acho que esse principal desafio é a gente saber ter esse relacionamento entre as pessoas, entre as sociedades, entre os poderes, e tentar, sim, achar um meio termo, um equilíbrio para realmente a gente sempre entregar uma saúde de qualidade para a nossa sociedade. Saúde de qualidade com bem-estar, com bem-estar físico, com qualidade de vida, com saúde mental, com todo esse cuidado. Então, tem desafio, mas é um desafio que eu acho que, tendo um pouco de sustentabilidade, tendo um pouco de transparência, eu acho que a gente vai sempre estar conseguindo inovar, adaptar, estar preparado para uma sociedade cada vez mais justa e melhor. Bacana. E, mais uma vez, também, reforça o que você disse e traz isso para dentro da Unimed, que é o compromisso social, o compromisso com as pessoas. Não só uma relação fria, uma relação simples, mas, sim, com comprometimento. Acho que talvez essa fosse a palavra mais adequada. e a gente percebe também, doutor Frederico, que a Unimed está sempre envolvida em grandes projetos. É uma grande parceira nossa da Record, mas sempre busca estar presente nos principais projetos aqui de Goiânia. como é que você avalia e qual a importância disso para a marca da Unimed na sua visão? Obrigado pela pergunta, Marquinhos. Eu me sinto muito honrado de ter tido a oportunidade de estar no meio da Unimed enquanto diretor de mercado e ter constituído o Instituto da Unimed Goiânia. O Instituto da Unimed Goiânia fez, esse ano, dois anos. Ele tem três pilares. Um é o socioambiental, que é justamente esse cuidado da sociedade, que é um dos princípios do cooperativismo, que é a educação e que é o meio ambiente. Isso realmente está muito vinculado à saúde. Como que isso pode estar vinculado? Se eu não tenho um meio ambiente de qualidade, realmente vai afetar na minha saúde, seja na umidade do ar, seja na temperatura, seja na escassez de água. Então, nós precisamos, sim, ter um mundo sustentável. Olha o calor que estamos passando aí, né? Justamente. Com 44 graus que foi feito, onde que nós imaginávamos. Pois é. E educação, nós precisamos, sim, de educação, às vezes, de cuidados básicos. Nós temos hoje, sim, cirurgia robótica, por exemplo. Nós temos medicações, hoje, que custam em torno de 8 milhões de reais a dose. mas nós temos coisas muito simples, muito baratas, que é o fato de lavar as mãos, que é o fato de ter saneamento básico, que é o fato de ter uma boa ingesta hídrica, que, às vezes, ele pode ser acoplado junto com a educação para nós termos uma saúde melhor. E o Instituto vem levar para a sociedade todas essas informações, né? É mais uma possibilidade das pessoas que têm relacionamento com a Unimed conhecerem, inclusive, como que é o posicionamento da empresa nessas questões, né? Justamente. Ele vem totalmente ao encontro dos princípios, né? Que é a cooperativa, que a Unimed Goiânia, ela apresenta, dos valores que realmente ela possui. Está totalmente aberto para toda a nossa sociedade conhecê-lo. E, não só isso, para que possam vir e trabalhar conosco, trabalhar e para que o Instituto fique ali por mais 100, 200 anos junto com a nossa sociedade. A gente já está bem próximo do final do ano. É meio desesperador até falar disso, né? A gente está aí já no final de outubro. Mas e quais são os próximos passos para daqui até o final do ano e 2025? Falando de Unimed, falando de Instituto, o que vem de novidade por aí? Eu acho que o que mais vem de novidade é que, com a ajuda de todos, a Unimed ela está muito bem, ela está saudável, ela está forte. Hoje, ela possui, além do Instituto Unimed, ela possui uma segmentação completa de produtos. O que significa isso? Para atender o que realmente aquele beneficiário, ele realmente precisa do atendimento, do cuidado da sua saúde. Então, eu acho que da mesma maneira a gente deixa um pouco de falar só de doença, que doença, sim, nós temos que tratar, nós temos que cuidar, nós temos que confortar todos os nossos pacientes, falando como médico, mas eu acho que nós temos que repensar o cuidado da saúde mental. e da saúde mental, Marquinhos, nós temos que falar, assim, estímulo à atividade física, por exemplo, como estímulo ao ciclismo que a Record faz em parceria com a Unimed muito bem. é o estímulo à socialização aos cuidados, a reuniões em locais abertos, ao final de ano, como você bem disse, que seriam as confraternizações, ao fato de ser otimista também, e é lógico que em relação de inovação, nós tentamos, sim, dar cada vez mais tranquilidade, como demos na pandemia para todos os nossos clientes para a sociedade e dar também acessibilidade. Então, tem, sim, investimentos em tecnologia de informação, inteligência artificial, o novo guia médico que está sendo lançado, o novo produto Auron que acabou de ser relançado. Eu acho que é esse pensamento sempre que dá para fazer e dá para fazer melhor com a ajuda de todos. Eu ia perguntar aqui qual seria o principal projeto que você considera dessa sua gestão, mas você já falou sobre tantos itens que acredito que todos eles sejam muito importantes nessa sua trajetória, seja profissional ou seja como diretor de mercado. Então, acho que você já aglutina bastante coisa e bastante informação como projetos importantes. realmente, tem projetos muito importantes e a responsabilidade é muito grande e todos nós somos todo o conselho de administração, toda a diretoria são eleitos e fomos eleitos agora no início de março e temos e temos sim essa responsabilidade frente aos 400 mil beneficiários, aos 2.500 colaboradores, também a todos os médicos cooperados que são quase 3 mil médicos cooperados. Então, nós temos realmente a ciência dessa responsabilidade, estamos trabalhando muito e estamos sim com muitos projetos para serem entregues e para que a Unimed Goiânia continue sempre por vários anos perene e ajudando a todos nós. Doutor, você tem uma fala muito tranquila, por sinal, inclusive, do seu jeito de falar e você fala muito sobre otimismo, você se considera então uma pessoa bem otimista e acredita que tudo vai dar certo? até o brinco teve um colega que é o Elias Leite que era o presidente da Unimed Fortaleza que ele saiu com o slogan vai dar certo, a própria PagMenos saiu colocando em todas as suas redes nacionalmente. Eu tento sim acordar, eu acredito em Deus, agradecer a Deus, agradecer a minha família e tentar fazer o máximo que a gente consegue sim e às vezes no caso mensurar o risco e tentar não correr aqueles riscos grandes. Tentar sim ter um planejamento a curto, a médio e a longo prazo e realmente aquilo que eu acredito que não vai dar certo eu acho que é melhor a gente deixar de lado e não seguir e se o risco for alto não seguir. Não vale a pena não vale a pena perder uma noite de sono por isso. Bom, a gente está caminhando já para o nosso final aqui do bate-papo queria te agradecer muito por ter vindo conversar com a gente aqui e a gente faz a nossa última pergunta que é qual é o seu próximo briefing? Seja pessoal ou seja profissional ou os dois até o que vem por aí para Dr. Frederico Xavier? Mais uma vez obrigado por estar aqui obrigado pela pergunta eu acho que um dos desafios principais que eu tenho tentado através de leituras de estudos é a gente tentar ter esse equilíbrio equilíbrio em propósito equilíbrio em planejar o futuro e mensurar os riscos mas viver o presente nesse presente nesse equilíbrio tentar dividir entre família entre médico entre gestor de saúde entre amigo e principalmente deixar um legado poder impactar aquelas pessoas que estão à nossa volta que bacana doutor muito obrigado pelo bate-papo e você muito obrigado por nos acompanhar aqui nesse mais episódio de Cadê o Briefing curte o nosso canal se inscreve acompanha tem bate-papo muito legal tem entrevistas muito interessantes e a gente espera vocês no próximo episódio de Cadê o Briefing 2 2 2 3 6 9 10 11 18 12 18